A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital de Base de Rio Preto, que atende pacientes de mais de 100 cidades da região, está bastante preocupante. Quem está por lá é a repórter Joyce Cremonese, que ao vivo tem as informações para a gente. Essa taxa foi atualizada agora há pouco. Como é que está a situação nesse momento, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Olha, nessa última atualização, a taxa de ocupação na UTI aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto está em 72,93%. Já na enfermaria, 70,30%. Atualmente, 116 pessoas estão internadas na enfermaria aqui do hospital e 93% na UTI aqui da unidade. Então, com certeza, a Casa Grande é o número que preocupa, já que a gente sabe que a taxa de ocupação limite para que a gente se mantenha na fase amarela era de 70%. E nós já passamos, neste exato momento, em 72,93%. Eu vou conversar com a Amália Tieco, que é diretora administrativa aqui do hospital. Amália, há alguns momentos atrás a gente estava aqui aguardando para entrar ao vivo. A gente viu o movimento de ambulâncias aqui no estacionamento do hospital. Realmente é algo que preocupa? Bom dia. Bom dia. É uma situação preocupante porque, desde esses primeiros dias de janeiro, nós tivemos um aumento importante. Para vocês terem uma ideia, da UTI teve um aumento de mais ou menos 37% e de enfermaria, 47%, só nesses primeiros 10 dias. Então, o que a gente percebe é uma curva ascendente e progressiva desses pacientes de Covid. Com relação à disponibilidade de leitos do hospital, quantos leitos o hospital disponibiliza especificamente para os pacientes que precisam do tratamento para a Covid-19? Ao todo, nós temos mais ou menos 147% só de enfermaria, de UTI. Só que o que acontece é que a gente tem um limite. Então, nós estamos com 70%. Então, a gente tem medo desse aumento continuar e é um número limite de pacientes de Covid. Diferente da curva do ano passado, quando as outras enfermarias, outras patologias, elas deram uma diminuída, esse ano não. Continuou do tudo do mesmo jeito. E uma outra questão que preocupa é a contratação de profissionais, que hoje o déficit é de 200 profissionais especificamente para a ala de Covid? Então, exatamente. Apesar de a gente termos contratado mais ou menos 600 profissionais para trabalhar nessa nova área, desde o ano passado, o déficit é mais ou menos de 200, porque é o profissional qualificado que vai tratar uma patologia nova. Então, essa é a nossa dificuldade. Tá certo, Amalia. Obrigada pelas informações. E só mais uma informação complementar. A Prefeitura de Rio Preto divulgou hoje o boletim. Foram confirmados 255 novos casos de Covid-19 de ontem para hoje e mais 4 óbitos. Casa grande. A doença está acelerando cada vez mais e mais aqui na região. E as pessoas não estão se dando conta, viu? Obrigado pelas informações, Joyce.